Calma, não mexe muito pra não estragar. Calma. Tá quase lá, calma. Vai te dar mais um tempo. É muito difícil. Nossa, velho. Olha pra cima pra não borrar. Olha pra cima pra não borrar. Como que eu faço pra não borrar? Não chora. Eu não quero, eu tô chorando, eu não tô chorando. Tô chorando, tô chorando. Não tô. Tô caindo lá, Guilherme. Lá vai, mano. Alô? Alô? Tá em live? Tô. Ah, rapidinho, não tem problema não, mas não tem problema ninguém ouvir não, tá de boa. Quer que eu mute? Não, não precisa mutar não, é de boa. Eu vim te oferecer um bagulho, na real. Você já viu que eu tenho uma máquina de gelo, ou não? Já. Então, eu ganho outra máquina, eu tô com duas agora. Você quer uma máquina minha? Eu amo, fácil. Ah, velho, você é muito chato. Toma, porra! É uma máquina minha, né? Eu mamo mesmo, bota pra fora. Alô, Jéssica, toma cuidado. Quem que é, Jéssica? Vazei. Jéssica? Ih, Brino. Não podia ter falado, não? Ah, não, isso vai me complicar de verdade, velho. Isso aí vai falar que eu fiquei sem graça na hora. Vai cair nas mãos da produção, vai ficar uma merda, velho. Vazou, vazou, não podia. Mano, no momento você não falou Vanessa Lopes. Se você falasse Vanessa Lopes, tinha acabado minha vida. Nemo, você é apaixonado a Vanessa Lopes? Não! Você é inconveniente, hein, velho. Meu Deus, tia, você vai cair no barranco, tia. Tia, você vai cair no barranco, tia. Caralho, sobretudo, o quanto foi fazer aqui em cima, meu irmão? Meu Deus, não dá, não dá, tio, não dá, não dá. Calma, 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 vai devagar. Terça, terça pra esquerda, terça. Vindo, pega aí, pega aí. Agora, agora lascou, lascou. Terça pra esquerda. Aí, agora sobe. Chamou no grau mesmo. Ai! Chamou no grau mesmo e foi. Vai reto agora, vai reto. Direto, direto. Vai com tudo, vai com tudo, sem frear. Vai, puxa pra trás. Eu não, eu não. Aí, aí, vai direto. Eita porra, banco não, banco não. Tem que ir com tudo, Alicante. Tem que ir com tudo, velho. Vai direto, vai direto. Tem que pegar o impulso, eu vou empurrar, mano. Acelera, acelera, data primeiro e vai, que se foda. Vai, 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 vai. Puxa um grauzinho, puxa um grauzinho. Foi, foi, foi. Mano, você tem que vir com tudo, velho. Caralho, é um milagre. Meu Deus, é um milagre. Alicante. Porra, velho. Por que que uma escada não fala do ser humano, velho? Por que uma escada não fala do ser humano, velho? Mas... Deixa eu ver. Brunzor. É, aham. Meu Deus, é alguém me cancelando, certeza, velho. Véi, sempre que vocês me mandam tweet de outra pessoa, alguém falando que eu merecia ser atropelado por um trator, velho. Sempre assim, mano. Ela vai me xingar, né? Não, até o final aqui, ela vai me mandar me matar aqui, viu? Brunzor. Ah, ele é muito bom, mas ele é que nem eu, assim. Parece que tá sempre de férias, ó. Não, porque quando dá aquela chupada na rola gostosa, eu ficava... Desculpa. Desculpa. Ai, gente. Caramba, é foda, velho. É foda, velho. As coisas acontecem na hora que... Falando, velho. Eu vou desistir, velho. Eu tenho que parar com essa carreira. Vai fazer mal pra mim. Tá fazendo mal. Isso aí meus filhos vão ver depois. É teu sobrinho já, velho. Não tô mais novo, não. Puta que pariu, velho. O que que tá acontecendo, mano? Puta que pariu, velho. Hoje eu vou ensinar vocês, comem num restaurante e não pagar pra comer. Opa. Opa, boa noite. Boa noite, tudo bem? Ótimo, como eu posso ajudar? É, vocês têm combo de sushi ali? Combo de sushi? Tem sim. Vou querer um combo, por favor. Tem preferência pelo combinado? Combinado que não sai caro. Combinado que não sai caro? Tá, deixa eu ver que vai ficar R$1.250. R$1.250. Posso comer enquanto degusto? Só pra me sentir o sabor? Pode, pode. Se eu tenho essa mania de experimentar, de pagar. Ah, entendi, entendi. É que eu sou assim, né? Eu gosto de ver. Porque eu já falo assim, nossa, que gostoso. Merece até uma caixinha, depende. O que é isso aqui? É, a pele do... Não, mas o que é isso entre a pele e o arroz aqui? O que é isso aqui? O que que tá aí? O que é isso aqui? Cuidado, porque o senhor já veio falar aquela outra vez que já teve cabelo aqui e não tinha cabelo. Cabelinho? Ah, lá, pronto. Tem um cabelinho aqui. Engraçado que você é o único aqui que fica falando que tem cabelo. Você não explica? Engraçado, então. Engraçado. Será que não é você que tá colocando cabelo aí, não? Eu tô na sua frente. Tá vendo? É que você viu isso aqui. Isso aqui é um cílio. É um cílio. Vai que caiu aí da cabeça. Caiu um cílio. Esse pelo é da onde, moça? Daqui que não é. Eu faço a comida aqui tudo fresquinho e bonitinho. Pelo de periquita, isso. De quem que é esse pelo? Ah, pronto. Eu vou chamar a polícia. Vai chamar a polícia? Segunda vez que eu venho aqui e tem um pelo de periquita no meu sushi. Eu não posso passar por uma situação... Alguém pode... Sabia que tem gente que já morreu disso? O que vocês estão fazendo aqui? Essa sabotagem é pra você pegar mais babarata? Você vai comer aqui? Dependo. Tem pelo de periquita. Ah, eles estão cobrando a mais por isso? Não. Ah, então? Tá bom. Eu vou mostrar um vídeo bom pra vocês, tá? Eu vou mostrar alguma coisa boa pra vocês. Pera aí. Deixa eu abrir aqui. Não, eu vou mostrar um vídeo de qualidade pra vocês. Olha a diferença desse vídeo. Isso aqui é qualidade, tá? Isso aqui é qualidade. É dovidão, põe o ovo aí, ó. Ó, ovo tá aqui, ó. Ó, 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 ó. Ó. Ele engoliu três vezes o ovo. Muito melhor. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. Foda-se. Que que é isso? Que palhaçada é essa aqui? Que palhaçada é essa? Amigo de vrido? Creba. Amigo de ouro? Compro. Amigo igual você? Mato. Amigo de papel rasga. Amigo de vrido? Quebra. Amigo... 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 Que nem você é igual o mundo. Amigo igual você? É vagabundo. Amigo de plástico derrete. Amigo de madeira? Queima. Amigo igual você? Eu jogo na fogueira. Amigo de gestão? Eu piso. Amigo de lixo? Eu jogo fora. Amigo de lego? Desmonte. Amigo igual você? Eu jogo na ponte. Amigo Elon Musk constrói foguetes. Amigo Silvio Santos dá aviãozinho. Amigo igual você? Amigo igual você dá um buzinho. Amigo igual você? Não, Ju. Puta que pariu! Menino frio! A boneca não me atora! Mano, é um pica-pau, velho! Ai, puta que pariu! Essa menina frio! A boneca não me atora! Pica-pau! Pica-pau, meu Deus! Puta que pariu! Ai, não gosto, não gosto. Nossa, é muito nojento isso. Tem que se tratar a pele. Ai, parece que estão ejaculando em mim. É horrível essa sensação. Não gosto de passar hidratante. Vamos começar pela pele. Caralho! E a C4 lá mesmo? Vai, vai, calma, calma. Mas você não tem que apitar o bagulho? Não, acho que vai sozinho. Eita porra! Eu não vou chegar lá perto não, mano. Vai lá apertar o botãozinho, mano. Não, não. Você tem que ir lá na frente o bagulho. Tem que apertar, mano. Ele vai explodir. Ele abençoa isso, ó. Mano! Vai lá! Cara, é o pior ladrão do mundo. Ai, meu porra! Quem que você acha a menina mais bonita da escola? Ninguém falou você pra menina, né, mano? Porra! Alguém tinha que ter sido o cavaleiro, né? Se fosse eu no meu tempo de escola, ela falava, quem é a menina mais bonita da escola? Ela falava, você. E que nota você me dá? Ela fala, dois e acaba o vídeo. Como que você chama? Netinho. Netinho, esse aí é charmoso. Netinho, ele é do charme. Ele é o galãzinho, até onde eu entendi aqui pelo pouco que eu vi nesses três segundos. Quem é a menina mais bonita da escola? Você. Cara! Netinho pica, velho! Eu sabia! Eu sabia! Netinho, esse aí é meu filho, mano. Netinho é meu filho. Agora dá uma nota alta pra ele. Ah, um sete. É daí que vem muito problema de ansiedade e depressão na escola, sabia? Hum, gostoso. Mano, mano. Calma, calma, calma. Pareceu uma coisa que não foi. Porque eu falei da maçã, do fruto proibido, eu falei que é viadão. Mano, eu não falei que ele é viadão. Eu falei Eva e Adão, mano. O Brindo tá torcendo. Ô, Brindo, te cancelar eu aqui, você vai junto, Brindo. Vai fora. Eva e Adão, porque ele tá comendo fruto proibido. Faz sentido. Faz sentido. Eva, Eva. O fruto. Os quilos podem sentir seu tipo sanguíneo e o tipo preferido deles é o O. Eu acho que o meu é o O mais. Eu acho que é isso. O mais lindo. Ih, é meu Maia. Cara, nada a ver, chapei. Viajei. Eu tenho 50 anos. Quando eu conheço homens que fazem o meu tipo, eu já vou logo falando. Oi, eu sou a So Young. Eu sou uma... O que é isso, dona So Young? O que é isso? O que é isso? Você tá lá na fila da lotérica pagando a conta. Alô, opa, tudo bem? Tudo bem? Sou a So Young. Sou puta. O que é isso, dona So Young? Que coisa de se falar na primeira vez que você encontra pessoa. Oi. Alô, dona Cláudia? Pois não. É, bom dia. Aqui da equipe do Balanço Geral, tudo bem? Aham. A gente tá te ligando porque a gente recebeu uma denúncia. E a gente queria conversar sobre... Denúncia do quê? A gente recebeu uma denúncia que seu filho tava usando crocs. Crocs? A senhora tem conhecimento disso? Crocs? 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 Eu também uso. Oi? Eu também uso. Mas aí então é de família? É, de família. É o vício é de família então. E quando que você começou a usar crocs? Ah... Lá que lançaram isso. Muito tempo. E qual a sensação? Desculpa a pergunta, né? Porque eu nunca... Eu não sou usuário. Ai, a gente se sente muito confortável. Entendi. E dizem que o crocs ele é a abertura pra outras drogas, né? Então... Tipo rasteirinha. É verdade. Eu não esperava. Foi boa. Daí foi boa. Isso aqui é uma estratégia que eu aprendi nas trincheiras da União Soviética. Se você sempre joga papel, você estatisticamente tem mais chance de... Mas não só isso. Quando você ganhar do seu oponente, não se esqueça de dizer pra ele... Eu sempre jogo papel. Da próxima vez que vocês jogarem, ele vai até ter se esquecido. E ele vai perder de novo, provavelmente, estatisticamente. E você diz de novo... Eu sempre jogo papel. Com o passar do tempo, ele vai começar a entender. Ele vai começar a jogar tesoura. Porra, eu tô agoniado. Eu preciso testar essa porra. Peraí. Eu preciso testar essa porra. Fiquei muito agoniado agora. Opa, irmão. Beleza? Mentira. Tranquilão? Mentira. Fazer um bagulho, rapidão. Vamos jogar papel e tesoura. Eu preciso fazer um teste. Eu tive que entrar aqui só pra fazer um teste. Eu sempre jogo papel, tá? Não, mentira, velho. É clipe. É gravado. Não é clipe não, porra. Como que é seu nome? Caralho! Mano, faz aí. Pera, papel e tesoura. Eu sempre jogo papel, tá? Calma aí. Você tá relaxando. Vai. Um, dois, três e... Cadê a porra? Vai, eu sempre jogo papel, vai. Ué. Ganhei. Tesoura corta papel. Oxe. Eu tinha visto um vídeo aqui agora e eu vim testar porque falou que sempre o papel ganha. Não. Sempre a tesoura ganha. Vai, eu sempre jogo papel. Não, não. Você tem que perguntar qual é a sua sobremesa favorita. Por quê? Porque você vai ganhar, quer ver? Qual é a sua sobremesa favorita? É, pra ver. Tá bom, vai. Gostaria de ir? O quê? Ué, mas aí eu ganho... Você era pra ter ganhado essa? Então, era pra mim ter ganhado. Você mentiu? Ou é pra ver mesmo? Não é, pudim. Ah, então tá explicado. Não, tem que falar a verdade. Tá. Qual é a sua sobremesa favorita? Bolo. Vai. Seis e... Empate. Seis e... Bolo. É bolo. Caralho. Foda. Foda. Nossa, calma aí. Aqui, ou eu deixo ele seguir o natural dele. E aí morre 5 pessoas. Ou ele passa nas minhas economias. Gente, não tem como. Desculpa. Não tem como, gente. Eu tenho irmão. Meu irmão, ele tem autismo. A gente tem 15 cachorros. Minha mãe tem angina. Não. Gente, me desculpa. Me desculpa, velho. Não vai ter como. Eu entendo que ninguém quer morrer hoje, mas... Entendeu? Você tem que entender. O que é aquilo do outro lado ali? Eita porra! Rápido. 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 Indolor. 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 Acabou. Acabou. Vou abrir aqui. Vem um negócio aqui. Isso aqui é para você guardar a ponta de baseado, né? Para você guardar isso aqui. Obolado, hein? Charizardzão, ó. Acendendo baseado todo mundo da floresta ali, ó. Eu acho que é de ouro maciço, né, Boris? Exatamente, senhor Bruno. São dois marcadores de condição em metal. Condição? Por que você falou assim? Falou, hein? Boquinho de sapato. Isso aqui é da hora. Para quem joga, você chega com esse aqui, você chega com a moral. Você chega lá, você contra o seu rival de 12 anos. Você fala, você tem um desse? Não. Você é pobre. E aí o menino fica triste, chora. Com vontade, Bruno. Abre como se fosse. Sabe aquele animador de van que vai para a parecida? Abre assim, nesse pique, vai. Vamos lá, turminha. Vamos lá, que agora aqui o Capitão Hunter vai abrir com vocês aqui o pacotinho do Ana aqui agora. Vai vir a carta especial ou não vai? Eu quero ver todas as crianças deitadas no chão. Quando eu falar já, vocês levanta rápido. Se a visão ficar preta, é que vocês tem problema de sangue circulatório. Vamos ver, 3, 2, 1. Vixe, não foi dessa vez, galerinha. Não foi dessa vez, mas vai vir agora, cara. Vai vir agora, cara. Eu estou sentindo, galerinha. Agora vai ser a carta. Dá o like, hein, tropinha. Dá o like aí. Dá muito like para vir a carta rara. Dá muito like para vir a carta rara agora. 3, 2, 1. Vai vir agora. Vai vir. Nossa senhora. Vou enfiar essas cartas. Número 1. Não está vindo nada, galerinha. O que é isso, galerinha? Meu Deus, galerinha. O traficante na porta de casa batendo aqui. Me cobrando, galerinha. Vai me matar, galerinha. Olha lá, galerinha. Meditate. Jinx. Nossa senhora. Essa aqui está monstro do Playcenter, viu? Eu tinha uma amiga angélica na época da escola que era igual essa Jinx aqui. E eu para a mulher, como quem não quer nada, falei. Nossa, acho que eu estou pensando em levar mais de uma. Você acredita? Porque eu gostei. Eu acho que vou ter um em casa. Ela é super gostoso. Tirando que muda a aura do lugar, não sei o que. Ela falou. Ai, muda muito a aura. O clima em casa está pesado. Tem um cachorro. O cachorro está falando sozinho lá. Acho que pode ser que tire o espírito ruim. É verdade. Isso aí ajuda com espíritas também. Eu falei. Ai, que lindo. Eu olhei outra assim, né? Eu falei. Quanto que está aquela ali? Uma outra bonitinha, né? Ela falou. Aquela ali está 6,500. Eu pensei. Será que está em ienes, né? Porque no Japão é ienes, né? E é tipo assim. O salário mínimo lá é 120 mil ienes. Que dá tipo 3 mil reais, né? Falei. Às vezes está em ienes o preço, né? Daí eu olhei outra assim. Eu falei. Aquela outra ali. Aquela ali está 7,600. Daí eu falei. Real? Isso. Reais. Eu falei. Mas tipo. Desculpa a pergunta assim. Bobeira. Essa aqui que eu estou levando. Está saindo quanto? Essa que você escolheu. Está 17,900. Quê? Quê? 18 mil bonsai. 18 mil. Falei. Moço. Eu não quero comprar a Amazônia, não. Pelo amor de Deus. Que isso? Falei. Meu Deus. 18 mil. É um palho. É um palho no pote. É bolo de pote? É pálido de pote? Que que é isso, velho? Um corso? Um celta? Meu Deus do céu. Falei 17. Ela percebeu que eu fiquei pálido na hora. Ela percebeu que a minha pressão caiu. Porque a pessoa perceberia, né? E ofereceria ajuda também. Porque ela viu o estado que eu fiquei em pranto, né? A boca perdeu a cor. Fiquei horrível. Eu ganhei também. Dentro dessa caixa vinha um deschavador de mac... Estou brincando. É uma bússola. É a bússola para você... É a bússola... A bússola. Para você ver onde você está. Para você não se perder. Aí eu ganhei mais o que? Eu ganhei esse kit aqui de... De... Não cortei a mão. Não cortei não. Ganhei esse kit aqui que abriu. Ganhei esse kit aqui. Que esse kit aqui é um kit de sobrevivência, ó. Várias coisas de sobrevivência dentro. O que que é isso aqui, ó? Lanter... Lanterninha, ó. Pô, gente. Não é possível. Ah, tá. Lanterninha tem que trocar tudo a lanterninha. O que que ela faz isso? Esse aqui eu não consegui descobrir para que que é, gente. Se alguém conseguir me falar para que que serve isso, eu não manjo. Eu não sei para que que serve isso. É para fazer fogo? Tá de sacanagem. Sério? Como que faz? Como faz? É assim? Como que é assim? Cheirinho de queimado! É só para frente? É um raspão só? Não funciona. Caralho! Fogo! Caralho! Meu Deus! E foi assim que o homem fez o fogo! Incrível! Da hora! Na moral! Legal! 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 Legal demais esse aqui! Muito bom! Tá, eu vou escolher um desses aqui que está na minha mão. Vou pegar o vermelhinho, ó. Com o Boris, você deu uma ação. Veja para mim se você deu grama e vômito. Não, foi. Tá aleatório, aleatório. Não, eu peguei esse aqui para mim. Qual que eu gosto? Nossa! O que? O que? O que? O que? O que? Nossa! Ele vai vomitar! Ai, meu Deus! Ele vomita! Vomita no chão, meu Deus! O Mike tá lambendo o chão! Meu Deus, gente! Meu Deus! Mike! O Mike tá lambendo o chão! Vai, Boris! Tira o Mike daí, porra! Ele acabou de comer, que nojo! Ele acabou de comer o samba! E é, cara! Pirulito! Dentro tem um escorpião! De verdade, tá, gente? Não é mentira, não! Pode ver minha linguinha? Ai! Que boba ela! Olha minha linguinha! Olha minha linguinha! Puxa ela! Puxa a linguinha! Ah! Ai! Gente! Que risco! Eu tô comprando bagulho muito da hora, velho! Olha a chave! Tem como tá devolvendo... Tem como tá devolvendo... Porque ele não é só... 1.500 contos? Não tem como devolver meus 1.500 contos? Ô, Malte! É... Mano... Aconteceu que meu... Meu Nubank... Hum... Travou, mano! Transferência! Deu meu limite diário, velho! Não consigo fazer nada de transferência, mano! Nossa! Não acredita, velho! Mas se você quiser também, mano... Ao invés de eu te devolver o dinheiro... Eu posso dar play no... Não, não, não! Não, não! Fica com os 1.500 contos! Pode ser também! Aí eu vou dando play aqui... Deixa eu ver um pedacinho só! Tá precisando, né? Será que é melhor? Acho que é melhor, né? Não! Brilão! Não, mas... Não vai fazer isso. Brilão! Eu pisei... No cocô... No cocô... Oooooooohhhhhh Grrrrrrrr O Gato Beatão Mew meew meew Mieew meew Mieew meew Minhaew meew Mmeew meew Mmeew meew Mmeew meew Tchau, tchau.